Olha só, nós estamos aqui na Sacaro e hoje a gente não vai falar de imobiliário de design. Nós vamos falar por quem está por trás dessa história há 10 anos com a Sacaro e há mais de 45 anos no ramo imobiliário. A Dona Ivete Vieira, mais conhecida como Dona Ivete, que é como todo mundo chama carinhosamente. Tudo bem, Dona Ivete? Bom dia, tudo bem? Olha, deixa eu dar o meu depoimento. Desde que eu conheci a senhora, eu fiquei impressionado com a sua humildade, com a sua simplicidade, com a maneira que a senhora trata as pessoas. E isso é muito raro nesse mercado. Então eu queria já começar parabenizando e dizendo que parte do seu sucesso deve ser da sua maneira que a senhora conduz as coisas. Porque 45 anos no mercado imobiliário, no interior, isso não é para qualquer um. Então parabéns. Obrigada, obrigada. Nós começamos em 78 com uma loja de móveis e eletrodomésticos. Porque antigamente as pessoas eram assim, né? Era eletrodoméstico e imobiliário. É, o cliente vinha e ele queria sair com toda a casa.